Música Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito meio perdido no canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se afossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de laçada e quase sai do pé Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre e chora, mas não me dependo do que passa agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Não, minha querida Não adianta, jamais fugirá nos meus braços Coração que sofre de laçada e quase sai do pé Ai, 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 ai Coração que sofre de laçada e quase sai do pé Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Coração que sofre e chora, mas não me dependo do que passa agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai morrer E nos meus braços você vai ficar